E salto rapaziada, ventesina área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje estarei pegando 106 mil troféus aí no Brawl, bora lá pro game que eu irei mostrar pra vocês como que tá a situação da minha conta atualmente. Beleza rapaziada, já estou aqui no game com o meu Buzz. Irei estalpando ele pros 1400 aqui hoje e outro Brawler aí depois que eu irei ver durante o vídeo. Estou aqui com 105 mil 928 troféus, ou seja, se eu continuar com as 1strix aí ganhando 8 troféus por partida, são exatamente 9 partidas. Estarei jogando aqui no mapa de futebol, cerco, e estou com 9 vitórias seguidas. Estarei chamando 2 aí pra tá jogando comigo, mas antes tem essa oferta especial aqui do cartão vermelho e do cartão amarelo por R$4,90. Então eu irei estar comprando, mas é claro, antes de comprar aqui, deixa eu ver, sim, estou me apoiando aqui, código VTzinho na loja. Muito obrigado a todos vocês que me apoiam, bora lá comprar essa oferta. Beleza, processo completo, minha compra foi realizada com sucesso e agora eu tenho o cartão amarelo e o cartão vermelho. Irei estar equipando aí pra tá usando contra os jogadores. Mas é isso rapaziada, esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem. Deixe o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e bora pro vídeo doidão. Beleza rapaziada, primeira partida aí, estarei jogando aqui com Wesley e com Zafiel. É a composição inimiga aí de Charlie, Rosa e Buster. Beleza, Buster tá vindo pela esquerda ali. Tô manso aqui. Não tá fumando ali, o Buster vai conseguir não. Tá, vou finalizar essa rosa e voltar aqui nessa Charlie. Primeiro deixa eu despertar as aranhas aqui dela. Agora sim. Ele é a Super aqui, mas eu tô conseguindo finalizar mesmo assim. Tá, Buster deve estar no mid já. Voltar nessa rosa aqui. A Luda. Ela usou a ult dela, talvez ela me mate, mas acredito que ela vai morrer também. Se não ficou com 100 de vida, né. Bem útil de novo. Como que um dois tanques é muito chato. Pegou? Beleza, beleza, mais não. E a Charlie ainda gastou ult, tá interessantíssimo pra mim. Vou pra direita aqui. Vou botar nessa Charlie. Beleza. O Charlie tá morto aqui. Vou botar lá. Beleza. Toma, toma, toma. Tá lá. 2x0 aqui na primeira partida, rapaziada. Bora ver quem que eram os inimigos aí. Tá. Bora lá pra próxima partida. Beleza, rapaziada. Segunda partida aí contra Feng, Spike e Yacht. Beleza. Vamos aqui jogar novamente Monster à direita. E esperar o pessoal tá avançando aí. Saiu um Feng aí com o mid. Talvez ele já retou os dois. O Yacht está usando todos os acessórios possíveis aí. Beleza. O Boa matou o Spike aqui. Outro acessório aí do Feng. Acabei morrendo. O Feng tá de super aí. Eu tô perto de Yacht. O que esse Yacht está fazendo, mano? O que esse cara tá tirando pro meio, velho? Beleza. Tem o Tuali. O Yacht vai conseguir estar finalizando ele. Vou matar esse Yacht. Agora tá o Spike aqui. Tá. Eu não vou conseguir fazer muita coisa. Vou esperar o time voltar aí. O Spike vai cair na bomba. Beleza. Deixa eu finalizar ele aqui. Ai, 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 ai. Beleza. Vou voltar. Saindo aqui nesse Yacht. Ele tá gelado. Eu tô na pressão aqui, tropa. Tá lá, tá lá. O que tem aqui nos dois. Ai, ai, ai. Que mamãozada. Passar a bola aí que é gol. Beleza. 1x0 aqui. Tem o Super agora. Tá bem tranquilo. Quando alguém avançar eu uso. Beleza. Eu tenho aqui no Spank. O Spank vai lutar, talvez. Talvez o Spank vai lutar. Talvez vai lutar no Yacht. Beleza. Controlaram. Me lasquei. Ai, consegui sair vivo ainda. Vou pegar a bola e vou passar aí. O Spank vai lutar. Passei a bola. E fiz o gol. Tá. GG. 2x0 aí, rapaziada. A partida bem tranquila. Vamos agora para a terceira. Beleza, rapaziada. A composição de Maze, Colette e Jack. Tá. A Maze e a Colette é meio chato aí contra a Maze. A Jack tá no meu lado aqui. Vou jogar safe novamente. Pegando o Super aqui a distância. Só preciso ficar no range aqui da Jack. Pra ir pegando o último tempo. O time tá conseguindo avançar ali. Beleza. Vamos pegar essa cor. Essa Jack. Eu vou morrer aqui pra Jack. Ajuda. 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 A Jack é em você. Tá, tá. Tá colando nela. Eu vou voltar nela e você ajuda. Aqui. Beleza. Nossa. Sai muito dano, velho. Tá. Vou voltar aqui nessa cor. Ela conseguiu tirar a bola ainda, mas a gente tá na pressão. A Jack foi no lado do... Do... Matei ela. Tô vivo. Beleza. A Colette tem Super aí. Tá destruído. Boa. A Maze vai cair na mina. Não. Conseguiu desarmar aqui ainda. Conseguiu tá finalizando ela. Wesley conseguiu tá fazendo gol controlando a Jack. Tá. 1x0. Vou aqui pra direita novamente. Ver se eles trocam alguma coisa. Trocaram o Loder. É a Jack aí. Bora lá, rapaziada. Continuando aqui. Travou. Mas eu já voltei. Beleza. Vou botar aqui no Saga aqui. Eu ia usar a assessora ali, mas eu vou morrer pra colette, velho. Faltou luz aqui. Passar a bola aqui pro gol. Ele vai tá fazendo gol. Tá lá. Mais uma partida finalizada, rapaziada. Muito fácil. Vamos lá pra próxima. Beleza, família. Mais uma partida encontrada. Agora contra Stu, Daina e Tara. Beleza. Vamos aqui novamente pra mesma formação. É o Daina aqui na minha lateral. Vou utilizar o acessório aqui e finalizar ele. Consegui tá finalizando ele. O Ushu que tá por aqui. Vou tá avançando nele, ajudando a do gol. Tá. Só pular aqui nele. O Wesley consegue tá finalizando. Beleza. O Daina já tá aqui no mid já. A Tara também. Tô de ult aqui, bem tranquilo. Vou tá ultando no Satara aqui. Beleza. Botei nela. Finalizei. Vou voltar aqui nos dois. É... Só o Stu. O Wesley e o Zato tá avançando por ali. Boa. 1x0. Saved. Tem o ult de novo. Então, o Ushu tá bem tranquilo. Tô aqui pra direita novamente. Acho que tão trocando o lado. O Daina tá indo pra esquerda. O Daina caiu na bomba. Eu vou ir nele aqui. Eu vou finalizar. A Tara tem ult. A Tara tá de ult. Tô safe aqui. Tem ult também. Jogou bizarro. Bora. Aí eu tô morto. Nossa. Me embagaçaram, velho. Acho que dava pra me ter tentado fazer gol. Mas eu fiquei todo travado. A Tara monta, né? Bom, o Stu tá aqui. Tá bom. Passei a bola. Acredito que dê pra fazer gol. É. Ai, ai, ai. Beleza. Vou tá tentando ultar nessa Tara aqui. Tá. Tentar isso nela. O Stu tirou a bola. Mas acho que vai ser gol mesmo assim. Fazer a pilinha aqui. E GG. Boa. 2x0 aqui. Partida bem tranquila aí. Bem controlada. Deixa eu ver quem que era o time inimigo. Tá lá. Bora aí pra próxima. Estou agora com 1.378 troféus no meu Buzz. Beleza, rapaziada. Agora contra um Stu, Spike e Maze. Vamos aqui pra direita novamente. Tô gostando muito de jogar de Buzz nesse mapa. Tá bem tranquilo aqui por essa direitinha cheia de moita. Quem tá na direita aqui nunca avança. E o meu time consegue ir ganhando ele. Estou aqui. Tem ele. Acredito que vou morrer, mas o time acho que faz gol lá. Não, ele vai fazer gol não. Mas a gente tem uma pressão mesmo assim. Tá de 8 por aqui. Beleza. Vou botar o tanto no meu... Nossa, eu tenho a parede. Tá mais. Mais que lixou, João. Eu vou trocar você. Sai vivo, sai vivo. Ai. Beleza. Amei. Tá, o time tá na pressão ainda. Boa. Eu vou voltar, velho. Tô com um pouco mais da metade da ult. Vou escutar na direita. Beleza. Eu vou passar a bola aí pra vocês. Olha lá. Tiro os arsessórios ali. O bom. Não vai ser gol não. Mas eu tô de ult agora. E vou tá... Utando e ultando. Beleza. Consegui tá finalizando aqui o gol. Um a zero. Voltando aqui pra direita novamente. O sul deve vir aí direita de novo. Nossa. Beleza. Beleza. Acessórios muito fortes. Vem esse spike aqui. Lixou. Amei se tem ult. Utou bizarro. Ai, 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 ai. Beleza. 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 Tá, vou matar. Eu vou matar ele. Vou matar ele. Beleza. Matamos. Caramba, velho. Essa defesa foi muito forte, velho. Nem acreditei. Amei se tá por aqui. Ela volta aí. Ela volta aí, amei. Tá de ult, tá? Mas acho que ela não tem mais acessório, velho, amei. Ela tá com bug que a Willow tem, velho. Que bug é esse que as pessoas ainda não tiram, mano? Beleza. Spike ult. Vai ter cargo de ult aqui. Bizarro. Vou voltar aqui. Vou pra lá tirar o do estudo. Tá? Vou matar o spike aqui. Tá avançando a boladinha. Amei se tá sem ult. Agora eu posso ir nela. Ela tá sem ult e sem acessório. Vou botar nela aqui. Finalizá-la. Passar a bola aqui é ponte, hein? Eu vou passar pro Boa ali na esquerda. Também vou utilizar esse carro. Eu vou dar de mim, velho. Tá, eu tô morto. Eu tô muito morto. O Wesley tá na defensiva. A bola tá lá em cima. Faltam 5 segundos. Não dá mais pra eles fazerem gol. GG. Mais uma partidinha finalizada aqui. Tamo quase com o meu buzz nos 1400 troféus. E tamo quase chegando também nos 106k de troféus. É isso. Bora lá pra próxima partida. Beleza, família. Agora contra um Boa, Maze e Spike. Tá lá. A Maze tá aqui no meu lado. Segura a Maze ali mesmo, que eu vou nesse Spike ali. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Já vai aqui. Vou desviar uma bola curva. O Boa conseguiu tá finalizando. Beleza, bozadas. Vou tocar aqui. Passa a bola. Beleza, beleza, beleza. 1x0. A Maze tem ult, velho. Eu vou nesse Spike de novo. Não tá aí nessa Maze não, a gente. Segura a Maze lá. Vou utilizar o acessório aqui. Vai desarmar mais uma mina. Desarmar a outra. E agora eu vou nele aqui. Tá, matei. E tô vivo. Não, tô morto. O Boa conseguiu tá me finalizando. Beleza. A Maze errou tudo ali. Wesley deve ter utilizado acessório. Boa. Tô de super aqui. Eu posso ir na Maze, mas se ela utiliza o acessório, então bicho. Então eu vou no Spike finalizar ele aqui. Vou no Boa finalizar ele. E agora eu tô no Pixel aqui, que a Maze consegue me ultar, mas não consegue tá me finalizando. Tô na pressão aqui na esquerda, velho. Volta aí pra ir na direita. A Maze utilizou hipercarga bizarra aí, velho. Tô de ult aqui ainda. No Pixel. Voltar no Boa. Finalizar ele. E... Beleza. Mataram o Spike. GG. 2x0. Mais uma partida aí, tranquila. Deixa eu ver quem que era aí do time inimigo. Tá lá. Mais uma vitóriazinha. Bora lá pra última do meu Buzz e depois eu irei ver qual o outro Brawler que estarei o pano também. Bora lá contra a Squeak, Maze e Colt. A gente já jogou contra essa compil, foi? A gente já jogou contra esses caras aí. Beleza, beleza. Olha lá. Vira no Scoot aí que eu entro nesse Squeak. O acessório dele já tá quase acabando. Coelho. Vou botar o som aqui nele. Matei o Squeak. O Coak tá muito meado ali mesmo. Tô aqui no mid. De boa. A Maze tá tentando me focar aqui. Mas ela vai se dar mal. Vou botar aqui pra fazer o gol. Pega a gente aí quem precisa. GG. Tá os dois de ult. Eu vou tá utilizando um acessório nesse Squeak aqui de início. Mas é muito duro porque ele utiliza esse aí dele. Olha, ele não usou acessório não, velho. Ele jogou bizarro. Eu vou botar nele agora. Agora ele utilizou. Esse aí é acessório. Segura esse. Uxi, jogou bizarro, jogou bizarro, jogou bizarro. Matei. Vou passar a bola pra ele. Olha, o que o Boa morreu ali. Tá lá. A Maze tá de hipercarga aí, Boa. Ih, ult. Hipercarga e ult. Deve tá na... É, tá aí. Beleza. Esse Boa tá aqui de ult. Ele vai tá ultando em mim, talvez. Vou tá nele aqui, já foi. Matei ele. É, volta pro gol aí. Volta pro gol, Boa. Tá, o coach jogou bizarro. Se eu entro no beck ali, quando eu pegar ult eu matei ele. Matei. A Maze morreu também, beleza. Vou tá ultando nesse squeak. Beleza, desveio de dois hits. Eu tô perto da minha ult, então não vou usar acessório não, velho. Eu tô me movimentando por aqui. Coach esquerda. Coach esquerda de pick-carga. Tem um ult aí. A Maze pegou ult. E hipercarga. Especial com o inter... Beleza, 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 beleza. Gostei, gostei muito. Tomou. O Boa vai morrer também, eu acho. A Maze tá de hipercarga e ult, hein. Acho que isso aí é o único perigo. Mataram o squeak ali. Coach matou o nosso Boa. Wesley controlou o Coach, provavelmente. Beleza. Tá, tô aqui no aberto, movimentando. Vou só pegar minha ult aqui e depois eu outo no squeak, velho. Ficar só extraindo aqui. Beleza. Tô de ult. O squeak não sabe, ó. Agora ele sabe. Vou tá ultando aqui nele. Finalizando. Tô descendo aqui. O Coach tá de ult aí, velho. É gol? Beleza. Beleza, beleza, beleza. GG, velho. GG, mano. Caramba, conseguimos defender esse gol aí, rapaziada. Muito forte. Ganhamos aqui de 1 a 0. E acho que era a última do meu buzz. Agora vou ver qual brawler ele está utilizando pra finalizar esse vídeo. Beleza, família. Estou de Grey agora. Vou tá jogando pela direita novamente. Só que agora eu não preciso mais tá ficando recuado, né. Posso tá avançando aí pra dar tiro. Fica nessa Charlie ali porque ela tem... Poxa, ainda bem que ele... Poxa, meu joelho chique travou, velho. Vou puxar ela aqui. Boa. Mas tá massa mesmo. Vai matar o buzz. Boa. O Boa tem bomba. Joga a bomba lá pra nós, Boa. Joga a bomba é gol, hein. O acertório. Beleza. Toma, toma. Tá lá. 1 a 0. Essa Charlie tá quase de útil. Vai na Charlie aí, Wesley. O Boa foi lá, tá. Ele está de útil aqui também. Vou tá puxando ela aqui. E finalizando. Finalizei. Tem o Super agora, né. Vou puxar. Nossa, tentou fazer gol tabelado, velho. Passa a bola aí. Só tá tentando... Joga a bomba pra quebrar essa parede aí que eu faço gol, velho. Beleza. Usa o acessório. Beleza. Fiz gol na esquerda. Tá lá. 2 a 0. Finalizado aqui mais uma, rapaziada. O meu Gray também que eu consegui no Pile bem tranquilo no Fute Brawl atualmente. É um Brawler muito bom pra tá fazendo jogadinha. Beleza, rapaziada. Última partida aqui contra Morse, Piper e Shelly. Beleza. A composição dos caras aí tá forte até, mano. Esse cara tem pin na matéria. Não sei quem é não, mano. Beleza. Piper já me deu o Double Tap aqui. Isso não é nada interessante. Dei um tiro aqui nesse Morse. Vou tá finalizando ele. Tá lá. Não sei como que tá a Shelly. Beleza. Tá meada. É... Vou avançando aqui pela direitinha. Caramba, vai. Tão me ligando de novo, mano. Não é possível, velho. Tô aqui na pressão. Vou matar o Morse ali. Vou puxar essa Piper aqui. E... Dei um Tap nela. Vou tá finalizando. É gol. Beleza, Timão. Morse tem ult. Deixa eu desligar isso aqui, velho. Que ligação chata. Tá lá. Puxar a Piper aqui e dar um ult nela. E posso tá finalizando ela agora, hein, viu? Beleza. Finalizei ela. Calma. Matei. Matei. E... Faz o gol. Faz o gol. Faz de brincadeira. Beleza. 2x0 aqui, rapaziada. Na última partida. É isso, rapaziada. Voltamos pro lobby aqui. E agora tenho 106 mil troféus. Muito da hora. Deu o número certinho. E é isso. Esse foi o vídeo. O Zap e o Wesley me ajudaram aí hoje. Terminando o vídeo aqui com 18 vitórias seguidas. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo. E... Falou! ... E... E... Tchau, tchau.